Faltam apenas dois dias para o Zilis on Zilis chegar no servidor global e finalmente vamos ter acesso a ele nessa quarta-feira, mais ou menos umas 11 da noite então a gente está trazendo cobertura de vídeos diários, até dois vídeos diários a gente está trazendo também, amanhã possivelmente vai ter dois vídeos também mas nesse vídeo, como vocês puderam ver na capa, eu vou comentar um pouquinho do que as duas novos agentes podem oferecer porque muitos jogadores que já fizeram a pré-pesquisa e já conhecem talvez todos os personagens não tem muitas informações do que elas podem contribuir aí se vale a pena andar mais hypado ou não eu trouxe anteriormente, nesse fim de semana aí o que eu achei ao jogar com todos os personagens que eu tive a oportunidade de jogar aqui e comentei dos dois únicos que eu não joguei no beta test mas apresentei aqui a gameplay também então se vocês não viram, para conhecer todos os agentes que estavam no beta 1 ao beta 3 dá uma olhada nesses cards aqui, vou deixar o vídeo nos cards e também o guia de Bangbook, é o quarto participante aí da sua equipe também agora a gente vai conhecer as novas personagens, as novas agentes aqui também já deixo a calma aqui para vocês que quem quiser me seguir nas redes sociais, face, insta, fica sempre o link na descrição tá certo, eu posto lá sempre quando eu coloco algum vídeo novo de ZZ, Whippering Waves de Honkai Star Wars, que são os jogos que eu trago atualmente nos meus canais eu posto lá também quem quiser também ajudar o canal pô, dá uma olhada aí também se você for comprar na Amazon ao invés de você acessar pelo aplicativo ou até mesmo pelo Google entre no vídeo meu acesse aí pelo link que fica no primeiro parágrafo na descrição comprando qualquer coisa lá na Amazon não vou alterar o valor para você, porém a Amazon vai passar aqui uma comissão aqui para a gente e assim você vai estar ajudando o canal financeiramente que você apoia aí que eu continue trazendo mais conteúdos aqui nesse canal beleza? e é isso, vamos agora falar um pouquinho dos personagens novos, né? atualmente temos todos esses personagens aqui tá certo? tirando os prota, né? que os prota a gente não joga com eles que eles ficam controlando os Bangbu e a primeira personagem que eu vou comentar aqui para vocês é a Papel Reel não sei como que vai ser o nome dela vou chamar ela de Papel, tá? até eu ver a pronúncia dela aí no game e ver se consigo replicar a pronúncia dela também quais são as informações oficiais que a gente tem dela? ela é do elemento físico ela é da especialidade anômala especialidade anômala ela vai ser a segunda personagem anômala do game porque nós temos aqui a Grace como 5 estrelas e possivelmente vai ser o Power Creep dela também ou não devido que tem diferenças aí de elemento mas se você pegou a Grace como a primeira 5 estrelas talvez você não queira ter dois anômalos aí na sua conta qual que é a função do anômalo, tá? que eu já tenho um guia né? aqui de classes no canal se vocês quiserem ver eu vou deixar nos cards que é esse vídeo aqui, beleza? pra que serve cada classe e suas funções em campo também continuando então ela vai ser do anômala e ela vai ser da facção Filhos de Calidon o que que acontece? no game muitos personagens dão buff pra outros personagens se beneficiam quando tem um mesmo elemento ou também sejam da mesma facção fica ligado nisso qual facção você vai querer upar não que seja a regra também, tá? talvez você pode diminuir um pouquinho aí do desempenho de algum personagem mas o desempenho do outro é muito melhor por exemplo você vai fechar ali a equipe Belobog então a equipe Belobog você escolheu seu atacante né? o Eitan você escolheu ali a sua atordoadora a nossa amiguinha aqui Coleda e também você escolheu o Ben né? então eles vão ter vantagens ali que sinergia de facção e tal né? dá uma olhada né? sempre nas habilidades dos personagens também pra dar uma avaliada qual facção que você vai escolher porém você pegou a Necomia né? ela é uma personagem atacante incrível na hora que você jogar com ela e jogar com o Eita você talvez falara assim ah não vou querer jogar com o Eita você vai tirar aí as vantagens do dos outros dois personagens né? você vai perder a vantagem né? de facção e tal que a nossa Necomia tem mas você vai gostar muito mais da gameplay dela possivelmente então aí você não tá querendo gastar os recursos pra fechar uma equipe de de Lebre esqueci como é o nome completo né? que seria mais ou menos essa a equipe aqui então dá pra você fazer isso não seria aquela coisa de otimizar né? todas as vantagens do personagem do agente no caso sua equipe não vai ficar horrível pelo menos no início do game talvez no endgame né? você queira otimizar mais o dano mas no início dá pra fazer algumas coisas mais pingado e porque você quer jogar com a personagem né? você gostou você tá com ela você já tinha um par desses dois aqui e vai gastar muito recurso par aqui a galera das Lebres então pode acontecer isso então fica com isso em mente também e qual que é a função do anômalo? o anômalo ele é um personagem um agente que tem como foco trabalhar na aplicação da sua anomalia que a anomalia está relacionada ao seu elemento o que que acontece aqui? como que vai funcionar a gameplay dela? a Piper é uma agente que executa cortes contínuos para causar anomalia de atributo nos inimigos ao manter pressionado o ataque especial ela executa cortes poderosos que aumentam seu nível de carga quando o nível de carga atingir o máximo mantenha pressionado o ataque especial reforçado para ganhar torque aumentando sua amplificação de anomalia então você vai criar os seus acúmulos para você facilitar a aplicação então está vendo que sempre o personagem de anomalia tem alguma estratégia no seu kick skill para facilitar a aplicação do seu debuff da sua anomalia e olha assim como efeito passivo quando houver outros agentes do tipo físico ou agentes afiliados aos filhos de Calidon que só temos as duas que eu vou apresentar aqui na equipe quando o Piper tem 20 ou mais acúmulos de torque o dano causado por todos os membros da equipe aumenta aqui não fala o tanto que vai aumentar mas aqui a gente vê que ela tem uma estratégia de buffer também que isso é bem interessante anômalos pode ser utilizado para substituir também um atacante então você quer criar uma segunda equipe e não está afim de colocar duas equipes com atacante para dar uma diversificada você pode utilizar essa estratégia dela aqui também então está aqui um pouquinho da gameplay ela é uma gameplay de personagem que fica rodando mais ataques então você acerta vários personagens inimigos que estão aí a 180 graus 270 graus então é bem interessante nisso do pouco que a gente pôde ver da sua gameplay também e referente ao supremo dela que eu achei pouco criativo ela praticamente utiliza ali o seu ataque especial porém vai ser com um dano maior e no finalzinho ela executa dando um pulo mais um ataque também isso aí seria o supremo dela tá certo então ela tem uma gameplay bem assim de ficar dando ataques 360 graus isso aí eu acho muito interessante principalmente quando tem vários inimigos aí em campo também então ela vai ter aquela diferenciação possivelmente o dano dela deve ser um pouquinho inferior a personagem que tem um dano mais centralizado né mais focado igual é a número 11 aqui né que a número 11 ela é uma personagem que tem aí um dano mais focado obviamente a número 11 é uma personagem classe S e essa daqui é uma classe A então a número 11 deve ser também um power creep e concorrente também então ela combaria aqui com os agentes que nós temos do elemento físico vai ser o Billy personagem inicial a Core que vai ser a personagem gratuita e também a Nicomia que é uma outra personagem aí a power creep né podemos dizer assim dos personagens atacantes físicos também então esses aí seriam os três mais a nova personagem a Lucy tá certo então você vai dar aquela avaliada aí também eu analisando assim como eu disse pra vocês os anômalos parecem um pouco com atacantes talvez você não queira colocar anômalos com outros atacantes mas dá pra pôr tá tudo bem se você quiser colocar também eu não acho que seria a melhor sinergia sendo assim referente a falta de opções de físico de outras classes como suporte defensor ou atuardoadores aí eu achei que falta um pouquinho de sinergia assim eu avaliando assim eu não colocaria ela nessa parte a menos que você pegasse aí a Lucy a Lucy já é uma personagem que trabalha aí na mesma facção né filhos de Calidon então ela já vai ativar ali o seu buff e a Lucy ela é uma personagem suporte e do elemento fogo tá certo então você vai ter um físico um fogo aqui beleza e o que que o suporte faz normalmente o suporte eles tem como característica já utilizar o seu especial ou seja quando ela dá esse ataque aí no nosso inimigo ela já vai chamar um ataque de assistência o que que é um ataque de assistência ela sai de campo e o outro personagem já entra em campo para causar dano pelo menos a minha experiência com a suporte aqui Sukaku e também a nossa amiguinha Nicole que são as personagens 4 classe A né que são suportes também eu não gostei de jogar muito com elas em campo elas entram em campo para ativar algum buff por exemplo usei o especial já buffa minha equipe inteira por 20 segundos ah fiz um ataque em cadeia buffei minha equipe em vários X segundos o ataque por exemplo então eles trabalham mais nessa vibe eles não ficam muito em campo pelo DPS deles né eles serem mais lentos e tal eles não causam muito dano então eles entram em campo e não ficam mas dá para usar principalmente se você quer economizar pontos de vida principalmente do seu atacante ou do seu ator doador ou do seu anômalo beleza que são os principais personagens causadores de dano você pode fazer essas partes assim de deixar eles com mais gameplay na sua batalha né e assim o dano que você vai sofrer vai causar aí no seu anômalo e não nos seus personagens principais tá certo outra característica dela aqui ela vai ter uma espécie de buff tá a Lucy é uma agente que pode invocar Javalis e Guardiões para lutar com ela além de trazer benefícios para as unidades aliadas ao realizar movimentos específicos pode aplicar o estado força força é o buff não um atributo tá vamos lá em todos os personagens aliados Bang Bus e Javalis e Guardiões dando um aumento de ataque por um determinado tempo normalmente é entre 10 20 segundos a maioria dos buffs aqui então ela vai ficar em campo possivelmente para ativar esse buff e mais o buff do motor porque normalmente suportes tem motores que aplicam o buff para a equipe inteira ela sai de campo e aí você vai usar o seu atacante o seu anômalo ou o seu atordoador buffado essa aqui deve ser a gameplay da Lucy mas eu vou trazer review prioridade das duas novas né quando lançar aí o game tá certo então eu vou trazer review de todos os personagens que eu pegar e aí na medida que eu for testando eu vou trazer aí uma análise completinha aí pra vocês referente as dicas de upar o personagem e ainda por cima o efeito passivo dela quando houver outros agentes com fogo ou agentes afiliados aos filhos de Calidon na equipe os Javalis e Guardiões podem adquirir taxa crítica e dano crítico de Lucy então parece que os Javalis vão ter uns atributos separados da Lucy ou eles não poderão critar não temos mais informações sobre isso até o momento e se eles não puderem critar quando você tiver alguém de fogo ou da mesma facção que no caso é a Piper aí ela vai passar a taxa crítica e o dano crítico que ela possui para os Javalis e assim os Javalis poderem causar mais dano nos inimigos também e o seu Supremo é só mais um dano que ela vai tacar aí também em uma área maior comparado ao seu especial lembrando né ataque básico especial e Supremo tal especial não é o Supremo aqui no game Supremo que é esse daqui o ataque mais forte aí então é literalmente isso que ela vai fazendo Supremo é mais ataques à distância né o seu especial e também o seu Supremo o ataque básico vai ser mais corpo a corpo mesmo então pegando aqui todos os personagens ela daria com fogo né a nossa Lucy então deixa eu até colocar aqui ó Lucy e a Piper né o que que eu acho que a Piper ela não tem muita sinergia com esses personagens a menos que você queira colocar dois DPS já que a Anômulo também ele pode ser considerado um DPS aqui do game na mesma equipe que eu não acho tão legal assim ou você vai colocar a Lucy então a Piper combina com a Lucy nesse quesito e aí fica faltando um único personagem pra você fechar a equipe normalmente você vai colocar por não ter um terceiro membro da mesma facção dela até o momento nós iríamos colocar alguém que poderia se beneficiar do mesmo elemento também ou não você pode colocar algum Coringa aí que você achar interessante o que eu recomendaria aqui seria algum personagem de cinco estrelas que você puder escolher né que não seja aí um atacante ou um anômulo um atordoador eu acho muito da hora um atordoador temos aqui a Coleda como atordoadora temos o Likaon como atordoador e a Embe a personagem inicial então esses três aqui ó com as duas caso você pegue as duas seria interessante aqui um desses três para fechar a terceira equipe ou dá pra colocar aqui o Ben também caso você ache aí interessante usar um defensor e aqui são só atacantes né só que aqui temos a número 11 que é a personagem DPS de fogo aqui do game lembrando que embora eu citei pra vocês que eu não acho tão legal um anômulo junto com outro atacante mas você pode fazer o teste vai fluir muito bem principalmente se você utilizar personagens que vão ter algum benefício né tendo uma sinergia por exemplo a nossa Piper com a Anicomia porque a anomalia do elemento físico é qual? é o assalto e a Anicomia toda vez que algum personagem aliado aplica o assalto vai fazer com que ela se bufa e como a nossa Piper é uma anômala e ela vai ser a maior aplicadora de assalto do game então tem essa sinergia também que você pode usar esse combo né você fica utilizando ali a nossa Piper a Piper vai aplicar ali o assalto no inimigo com mais facilidade depois você troca pra Anicomia pra Anicomia já entrar no campo já bufada pela Piper que lembrando que a Piper não é buff tá mas é essa sinergia que eu gostaria de comentar com vocês que isso aí eu vou entrar mais em detalhes quando eu fazer a review do personagem tá certo pra eu fazer mais alguns testes também e verificar essas informações do beta não teve alterações aí na versão final que eu acredito que não mas pode acontecer então fica aqui uma das sugestões iniciais pra você jogar apenas com a Piper né mais a Lucy você vai colocar esse um desses personagens aqui ou você caso não tenha pegado a Lucy ou não gostou da Lucy é só você colocar dois personagens dessa vibe aqui mas você vai ter que avaliar qual que são os buffs de facção buffs de elemento e por aí vai que tem muito dessas sinergias aqui no ZZZ tá certo falando um pouquinho mais da Lucy a Lucy vai concorrer com a Nicole Sukaku e também a Rina tá certo obviamente a Rina deve ser a personagem mais interessante se você pegou a Rina talvez você não queira pegar a Lucy né por ser uma personagem aí também classe S porém em questão de gameplay eu acho que ela é um pouquinho do misto entre a Sukaku né que é uma personagem mais melee com seu espadão e uma personagem de tiro igual é a Nicole mas a Sukaku ainda me chama mais atenção pra aqueles jogadores que gostam de ah eu não quero suporte só pra buffar eu quero suporte também pra passar aí a fase a gameplay a Sukaku é uma personagem melee nesse caso que deve oferecer mais dano especulação minha dos personagens classe A tá certo porque Rina é Rina ela é o power creep do trio classe A possivelmente mas tem aquele lance né tem as facções tem os elementos mesmo que a Rina como indivíduo né agente única ela possa ser melhor do que as classe A mas ela talvez não vai dar buffs passivos de facção e também de elemento que caso das outros personagens que você tiver construindo aí equipe também ok tu tem que avaliar isso aí também a única atenção se você quer aumentar o DPS da sua Lucy que ela aumenta a taxa crítica e o dano crítico né do seu javalis ou seja dos seus ataques possivelmente é que você tem que ter personagens fogo ou do mesmo da mesma facção que é a Piper então você teria apenas 4 personagens iniciais para ativar o buff passivo dela que é a nossa coleda a nossa número 11 o nosso bem e a própria Piper é uma equipe que daria pra fechar aqui principalmente que a número 11 coitada ela tá toda aleatória e sem facção porque ela é a única personagem da facção dela ou seja ela não ganha buff com nenhum outro personagem apenas com elementos e tal então daria pra fechar uma equipe aqui com a número 11 mas se você pegou aqui a coleda como primeiro personagem o bem é um classe A então é mais fácil de pegar dá pra você fechar também sem um atacante você teria aqui então um defensor a coleda como atordoadora e a nossa Lucy pra bufar aí o DPS de todos os personagens mesmo que a coleda ela seja atordoadora como já disse em vários vídeos dá pra você solar a fase com qualquer personagem talvez possa demorar um pouquinho mais a aplicação de dano lembrando que a coleda atordoadores tem um DPS legal aqui do game também porque eles trabalham com facilitar os ataques em cadeia do game então toda hora você fica dando aqueles ataques que fica trocando dano de personagem isso causa muito dano extra também com o maior foco dos atordoadores seria essa vibe e com a sua Lucy bufando aí o dano da coleda o dano do bem e o seu próprio dano também com esse tanto de ativação de ataques em cadeia principalmente se você conseguir um motor que bufa toda a sua equipe ao usar ataque em cadeia com a Lucy então usou ataque em cadeia coloca lá a Lucy pra ela dar um ataque e já bufa o dano de todo mundo então vai ter uma sinergia aí bem interessante também tirando isso tem só aqui a equipe com a Piper a número 11 com a nossa Lucy e a Piper eu acho que seria a melhor equipe inicial porque aqui dá pra fechar uma equipe de Belobog então teria esses personagens aqui pra fechar a equipe de Belobog porque já tem aqui o quarteto e aí você escolhe três do quarteto tá certo aí a número 11 tá mó isolada então ela acho que seria a personagem que mais encaixa aqui por causa da falta de personagens da facção dela pra ela ser introduzida nesses personagens aqui novos da facção dos filhos de Caliban embora eu achei o combo aqui com a Nicomia mesmo ela perdendo ali alguns buffs mas esse lance da anomalia ela comba demais com a Piper também então acho que essas aqui são as duas melhores opções assim pra você pegar mas dá pra encaixar a coleira também então o trio aqui que eu acho mais interessante que seria esses três aqui tá certo e aí o que que vocês acharam dessas duas novas a gente vocês curtiram não curtiram se vocês quiserem mais dicas aí pra começar bem ontem eu postei os dez dicas né pra você começar bem aí e vocês conhecerem um pouquinho mais do game já com várias dicas aleatórias também depois de jogar mais de um mês aí o nosso zzzz tá certo então é isso vou ficando por aqui amanhã deve ter dois vídeos aí no canal sendo que um deles é o vídeo falando sobre já os eventos e já todo o cronograma da atualização 1.0 que foi revelado oficialmente então tudo que vai chegar aí já na atualização divulgado oficialmente eu já vou adiantar aqui pra vocês beleza e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui